Os momentos bons da vida são eternos, as sensações da vida ficam em nossos corações. O conforto do momento mais difícil é nossa responsabilidade. Funerária Paz Eterna, atendimento em Tapes, Cachoeirinha, Gravataí e Glorinha. Telefone 3102-4464 ou 99979-5738. O governo do Rio Grande do Sul anunciou na quinta-feira, 7 de dezembro, a quitação dos salários de quem recebe até R$ 2.000,00 líquidos nesta sexta-feira, 8 de dezembro. Segundo a Secretaria Estadual da Fazenda, os valores já estariam disponíveis na rede bancária logo nas primeiras horas da manhã. Em vez de pagar em parcelas há três meses, o Beratini deposita primeiro para quem ganha menos. No acumulado, pouco mais de 154 mil servidores, 45% do funcionalismo, estão com salários de novembro pagos integralmente. A previsão é quitar os vencimentos dos demais servidores até o dia 13 de dezembro, em especial a partir do ingresso mais expressivo do ICMS.